Vamos supor que nós tínhamos uma folha de cartão retangular com 20 por 30 centímetros. Ou seja, aqui temos 30 centímetros e aqui temos 20 centímetros. 20 centímetros é quanto mede este lado e 30 centímetros é quanto mede este lado. Agora, vamos supor que nós íamos cortar aqui uns quadradinhos nos cantos que mediam x por x. Portanto, isto aqui é um quadrado e o lado vale x. Mais tarde, vamos tentar perceber qual é que é o valor que queremos aqui para este x. Vamos supor que cortávamos outro quadradinho exatamente com o mesmo tamanho aqui, x por x. Outro quadradinho exatamente com o mesmo tamanho, x por x. E outro quadradinho aqui com o mesmo tamanho, x por x. O que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos, depois de cortar estes cantos aqui, nós queremos dobrar aqui estas abas, dobrar esta aba, dobrar esta aba, esta e esta, de forma a formar uma caixa. Então, o que nós queremos fazer é dobrar aqui ao longo desta linha, ao longo desta linha, ao longo desta linha e ao longo desta linha, de forma a formar uma caixa que só vai ter fundo, não vai ter nada a tapar por cima. Ou seja, imaginem, por exemplo, esta aba aqui. Se eu pegar aqui nesta aba e se a dobrar, se a dobrar para cima, eu vou obter aqui um lado desta caixa. Vou tentar desenhar aqui. Portanto, vamos obter aqui um lado desta caixa. Qual é que é a altura aqui deste lado? A altura vai ser exatamente o valor de x. Ou seja, esta altura aqui vai ter x de comprimentos. Depois, se eu dobrar aqui este lado, vou ter aqui outro lado da caixa. Que vai ter exatamente a mesma altura. Também vai ter a altura x. Depois, se dobrar este lado, vamos ter aqui este lado de trás da caixa. Vamos tentar fazer isto o melhor possível. Tentar desenhar aqui o melhor possível. Temos este lado da caixa. E, finalmente, se nós dobrarmos este, vamos ficar com este lado da caixa. E cá está a nossa caixa. Reparem que esta parte aqui no meio vai dar origem ao fundo da caixa. E o nosso problema vai ser maximizar o volume desta caixa. Ou seja, encontrar a forma de cortar aqui estes quadrados, de forma a criar aqui uma caixa com o máximo volume possível. Então, para maximizarmos o volume desta caixa, nós vamos querer calcular o volume em função desta altura, deste x aqui. Deste lado deste quadrado. Reparem que nós já vimos que esta altura aqui corresponde aqui a este lado quando se junta com este. Portanto, esta altura é x. Da mesma forma, esta altura também vai ser x. Esta altura também vai ser x. E esta altura também vai ser x. Mas agora vamos tentar calcular aqui a largura e o comprimento desta caixa em função de x. Reparem, nós vamos começar por pensar aqui na largura desta caixa, no comprimento aqui desta aresta. Reparem, o comprimento desta aresta vai ser o comprimento deste segmento. E qual é que é o comprimento deste segmento? Reparem, tudo isto vai ser 20 cm. Então, vai ser 20 cm menos este pedacinho e menos este pedacinho. Portanto, vai ser 20 menos x menos x. Ou seja, 20 menos 2x. Aqui vamos ter um comprimento de 20 menos 2x. Por outro lado, o comprimento da caixa, reparem, vai coincidir com este segmento, que são 30 cm menos x menos x. Ou seja, 30 menos 2x. Aqui temos um comprimento de 30 menos 2x. E agora já podemos escrever o volume em função de x. O volume como função de x vai ser o quê? Vai ser a altura, que vai ser x, vezes a largura, que vai ser 20 menos 2x, vezes 20 menos 2x, vezes o comprimento, que vai ser 30 menos 2x. 30 menos 2x. E agora vamos pensar onde é que esta função está definida? Onde é que esta função, para que x é que faz sentido calcular o volume? Bem, a primeira restrição é que o x tem de ser positivo. Não faz sentido cortar, digamos, uma quantidade negativa de cm. Portanto, vamos considerar um x que seja, vamos considerar um x que seja maior ou igual a 0. Mas, além disso, também não podemos fazer x muito grandes. Porque reparem que se nós fizermos o x muito grande, dá-se tantas, estamos aqui a cortar quadrados que nem sequer cabem neste retângulo. Reparem que esta distância aqui, esta distância que claramente vai ser sempre mais pequena do que esta, porque esta aqui é 20 menos 2x, esta aqui é 30 menos 2x, esta distância aqui tem de ser positiva. Reparem, o 20 menos 2x tem de ser maior ou igual a 0. E isso é a mesma coisa que dizer, passando este termo aqui para o outro lado, que 20 é maior ou igual a 2x. Que é a mesma coisa que dizer, dividindo por 2, que 10 é maior ou igual a x. Ou seja, o x tem de ser menor ou igual a 10. Nós também temos de considerar que o x é menor ou igual a 10. Queremos considerar x entre 0 e 10. Então, e o que é que acontece ao volume aqui nos extremos deste domínio, deste intervalo? Se x for igual a 0, temos v de 0 igual a quando? v de 0 igual a 0 vezes qualquer coisa. Ou seja, 0. Quando x é igual a 0, esta altura aqui reduz-se a 0. E, portanto, a caixa fica essencialmente plana, fica sem estas laterais. E, portanto, fica com volume 0, naturalmente. Por outro lado, quando o x é igual a 10, ficamos com v de 10. Mas reparem que quando o x é igual a 10, toda esta parte, 20 menos 2x, dá 0. Este lado aqui fica reduzido a 0. Fica, digamos, a caixa fica aqui com uma largura nula. E, portanto, na prática também fica sem volume. E podemos vir-se aqui nesta expressão. Reparem que quando isto aqui valer 0, então todo o produto vai valer 0. Então, vamos ficar com v de 10 igual a 0. Então, a algures, para um x entre 0 e 10, vamos ter o volume máximo. E a questão é que x é esse. Então, antes de resolver isto de forma analítica, que vamos fazer num outro vídeo, vamos ver o que é que acontece numericamente. Ou seja, vamos utilizar uma calculadora para ter uma ideia de qual é que será a solução. Vou buscar aqui a minha calculadora. Então, vamos começar por definir o domínio da nossa função. Vamos colocar aqui o x mínimo como sendo 0. Depois, vamos considerar o x máximo como sendo 10. Agora, este y mínimo, bem, como não queremos volumes negativos, vamos também pôr 0. Então, vou escolher aqui o y máximo. Vamos tentar perceber aqui qual é a ordem de grandeza aqui dos valores desta função. Vamos, por exemplo, escolher aqui um valor a meio. x igual a 5. Para x igual a 5, ficamos com 5 vezes 20 menos 2 vezes 5, ou seja, 10. Ficamos aqui com 10. E depois aqui ficamos com 30 menos 10, ou seja, 20. Ficamos com 5 vezes 10 vezes 20. 10 vezes 20 dá 200, vezes 5 dá 1.000. Ou seja, escolhendo assim um número mais ou menos ao acaso, isto dá 1.000 centímetros cúbicos. Então, vamos escolher talvez 1.500. Assim, só por segurança. Então, agora que temos um domínio adequado para x e para y, vamos introduzir a nossa função v. Vai ser x vezes 20 menos 2x, multiplicado por 30 menos 2x. Muito bem. Então, agora vamos fazer o gráfico desta função. E cá está. Parece que escolhemos o domínio adequado. Então, temos aqui a função v de x, o gráfico da função v de x, entre o ponto x igual a 0, onde a função toma o valor 0, e o ponto x igual a 10, onde ela volta a tomar o valor 0. E aqui no meio parece que temos um máximo. Então, o que vou fazer é utilizar aqui a função 3 para ficar com uma ideia do valor de x para o qual esta função atinge este máximo local. Então, posso aumentar, aumentar. Então, aqui o meu valor de y dá 1055. Aqui já fica 1056. Reparem, aquilo era 1056.2. Aqui já temos 1056.24. Então, voltamos para 1055.6. Então, com este tipo de zoom, isto dá-nos uma boa ideia do ponto onde temos o máximo local desta função. Então, parece que o nosso máximo fica ali à volta dos 1056.24. E isto aqui acontece para um x aproximadamente igual a 3.89. Ou seja, chegámos à conclusão que o nosso volume para 3.89 é aproximadamente igual a 1056. Isto acontece para um x aproximadamente igual a 3.89. Então, podemos dizer que a nossa função volume vai ter um máximo quando x for aproximadamente igual a 3.89. E o valor desse máximo vai ser aproximadamente igual a 1056. Então, neste vídeo, nós equacionámos este problema de construir a caixa, construir esta caixa aqui com o maior volume possível e, de certa forma, resolvemos o problema ou ficamos com uma boa ideia da solução deste problema usando a calculadora, ou seja, através de um processo numérico. Num outro vídeo, vamos resolver este problema de forma analítica.